Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu planner de 2021. Acho que já virou uma tradição aqui no canal, todo ano eu vim aqui mostrar pra vocês qual vai ser o meu planner. Já tem um vídeo do planner de 2019, de 2020 e agora é mais uma opção de planner pra vocês que eu tô apaixonada. E já comecei a usar, afinal, hoje no dia que eu tô gravando é dia 1 de janeiro de 2021 e eu tô doida pra usar esse planner ao longo desse ano. Se você, assim como eu, gosta de vídeo de organização, gosta de planners, é a doida da papelaria, já se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar pra vocês por que eu escolhi esse planner, qual foi o valor dele, vou mostrar como ele é por dentro e como eu tô usando cada ferramenta que vem nele. Esse aqui é o planner Minha Jornada, ele tem outras opções de capas, são 4 capas no total, vou deixar as imagens dele aqui pra vocês. Eu escolhi essa daqui porque ela combina com absolutamente tudo o que eu tenho, combina com o meu home office, combina com a minha poleta de cores, então eu amei essa capa. Ele tem essa lombada aqui, rosa, gente, coisa mais linda. E essa contracapa, que é uma colagem, aqui atrás tem uma frasezinha que diz e ao fechar as páginas, descanso na jornada que não trilho sozinha e caminho com ele ao meu lado, mesmo sendo a minha jornada. Gente, esse planner é incrível. Quando eu vi o lançamento dele, lá no finalzinho de 2020, eu já sabia que eu queria ele pra ser o meu planner de 2021. Eu vou mostrar, assim, só por cima pra vocês, porque eu vou mostrar ele na minha mesa com mais calma. Antes de mostrar ele por dentro, eu só queria falar algumas informações sobre ele, onde eu comprei, o valor, por que eu escolhi esse planner, então vamos lá. Essa não é a primeira vez que eu uso um planner pra me organizar e aqui estão os outros que eu usei nos anos anteriores. Por quê? Porque eu acho que se você vai começar a usar um planner agora, talvez você não queira investir o valor desse planner aqui, né, porque ele é um pouquinho mais caro. E existem outras opções de planners, por exemplo, esse daqui, ó, é um planner de 2018. Ele é um planner da Tilibra e, gente, ele custa em média 20 a 30 reais, é bem baratinho e tem a mesma função de um planner, que é planejar o seu dia. Em 2029 eu também optei por um planner baratinho da Tilibra, esse daqui tem vídeo no canal com um tour por dentro dele pra você ver como eu usei, vou deixar um card aqui em cima. E ele também é uma opção baratinha e você pode começar com esses aqui até você pegar o gosto pela coisa. E aí em 2020 eu decidi investir um pouquinho mais em um planner, aqueles ali a média de preço de 20 a 30 reais. Esse aqui, o meu plano perfeito, eu comprei por 35 reais online também, tem vídeo sobre ele no canal, vou deixar também aqui em cima, que foi a minha opção de 2020, ele tem umas seções aqui, ó. E aí nesse ano, por já usar planner, gostar de planner, eu decidi investir em um planner que é o mais caro que eu tenho até hoje, que é o planner Minha Jornada. E ele é um planner da editora Quatro Ventos, o lançamento foi feito por eles. E ele é um planner feito em colaboração com oito mulheres incríveis, que eu acompanho a maioria, vocês devem conhecer. Tem a Alana Nijar, que é uma psicóloga do Psy do Futuro, que eu amo o conteúdo dela. Tem a Fabiola Mello, que eu acompanho. A Fernanda Vitvitsky, que eu amo. A Thaís Lessa e tem outras aqui também que vocês devem conhecer. Elas criaram esse planner junto com a editora Quatro Ventos. E essas mulheres, elas criaram vários artigos que vem aqui, ó, antes de começar a parte de agenda do planner, elas escrevem sobre áreas da vida que elas têm mais domínio. Então tem artigos de devocional, saúde emocional, lidando com críticas, autoestima e comparação, enfim. Elas escreveram vários artigos que vêm antes da parte de organização do planner e depois já começa, assim, ó, a organização de cada mês. Então ele é um planner que vem essa parte de artigos primeiro e depois a parte de agenda. Eu vou falar aqui onde eu comprei e quanto eu paguei, mas lembre-se que se você tá vendo esse vídeo em outro momento, pode ser que o preço tenha alterado, tá? Então eu vou falar aqui o preço de hoje, dia 1 de janeiro de 2021. E aí quando você assistir esse vídeo, você entra nos sites que tá vendendo pra ver se o preço mudou ou diminuiu ou aumentou, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu comprei o planner pela Plenitude Distribuidora, que é um site que eu também comprei o meu planner do ano passado. Geralmente eles têm promoções da Black Friday, têm cupons de desconto. Então é legal ficar de olho no site deles, porque sempre que tem uma promoção como essa, você pode aproveitar pra adquirir um livro ou um planner com preço menor. Quando eu coloco aqui no Google, ele já me aparece o preço do site da Plenitude Distribuidora. E aqui ele tá por R$69,21, o preço original dele é R$97,00, então tá com um preço bem bacana. Se vocês quiserem adquirir, dá uma olhadinha se tá com esse valor também. Também aparece aqui, ó, no Mercado Livre, por R$78,80. No site Livraria Sem Cristão, por R$74,90. E no próprio site da Editora Quatro Ventos, ele tá por R$97,90. Então acho que o preço da Plenitude Distribuidora foi o mais barato que eu encontrei. E por isso que eu comprei com eles, tá? Eles são super confiáveis, já comprei meu planner do ano passado, não tive nenhum problema. Pelo contrário, a entrega veio até antes do que eu esperava. Então recomendo bastante o serviço deles. Eu comprei um pouquinho depois da Black Friday, o preço tava em média assim também, de R$69,00. Aí com o frete subiu um pouquinho. Ele é o planner mais caro, sim, do que os que eu tinha. O do ano passado eu comprei por R$35,00. E esse daqui, o preço original dele é de R$97,00. Eu decidi investir nesse ano num planner assim, porque ele é muito bonitão. Tem uma estrutura bem diferente do meu do ano passado. E como eu falei, né? Eu gosto de planners, é algo que eu já uso há quatro anos. Então eu sei que é algo que eu vou usar nesse ano e pra mim, por isso, valeu a pena. Agora eu vou mostrar o planner por dentro pra vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver daí, ó. Aqui é a contra capa dele. É um efeito, assim, de colagem bem bonito. Ele tem esse fitilho aqui também. E tem essa lombada aqui, pra mim, é uma coisa mais linda. Deixar aqui na minha mesinha assim, ó, em pé, fica lindo. O que eu acho já legal desse planner é a capa. É uma capa bem durinha, tá vendo? Diferente da minha do ano passado. E isso daqui acho que vai deixar o material bem melhor durante esse ano. Aqui dentro ele também tem esse material mais rosado, que pra mim fica lindo nas fotos. E ele já começa aqui com uma cartela de adesivos, olha. Então tem aqui, adesivos dos meses, que eu já tirei o de janeiro, porque eu já colei lá no planner, até dezembro. Ele não é o planner datado, quer dizer que você pode começar ele, ah, em fevereiro. Aí você coloca a figurinha de fevereiro, depois termina em janeiro, ou começar em março, terminar em janeiro. Você que sabe, você que decide quando começar o planner. Isso aqui são abinhas. Por exemplo, aqui, ó, eu já coloquei a abinha de janeiro. Pra eu localizar janeiro, é só eu vir nessa abinha aqui, que eu já consigo abrir o mês de janeiro, ó. Aqui em cima tá a abinha, tá vendo? E aí você vai fazer isso com todos os meses aqui, pra facilitar na hora de você encontrar os meses aqui. Gente, eu tava achando estranho essa abinha por algum motivo, e eu colei errado. Essa abinha tem que ficar pra fora. Eu dobrei assim, ó, mas tá errado. Eu vou tentar arrumar e mostro pra vocês. Ainda bem que aqui no planner vem mais de 12, que são os meses do ano. Então vou usar uma daqui pra substituir essa aqui. Eu claramente errei, gente, peraí. Agora tá certo. Não consegui tirar o que tava ali embaixo, mas ó, agora sim ficou uma abinha, ó. É, eu coloquei aqui por cima. Eu recortei o tracejado branco. E aí você coloca pra fora uma parte e a outra atrás, ó. Agora tá certo, gente. Como eu acho que ele ainda tá novo, ele ainda dá uma engasgada pra fechar, ó. Mas eu acho que com o tempo isso daqui vai alaciar. Então ele vem com essas divisórias aqui. Vem com os adesivinhos de coração, de carinha feliz, de cheque e de xizinho pra você usar durante o planner. E vem adesivinho de hoje, importante, pendente e comprar. Aí além dessa cartelinha aqui, tem essas aqui com florzinhas pra você colocar no planner. Eu já colei algumas também lá no final, vou mostrar pra vocês. E aqui vem a apresentação do planner Minha Jornada. Aqui tem uma página de pertenciar. Vem uma introdução sobre o planner. Aqui são as autoras que escreveram o planner. Então tem a Alana, a Bela Falcone, Carol Rezende, as meninas que escreveram. Então aqui começa organização e planejamento. Eu acho linda a arte desse planner. Ele não tem uma folha branca. Pra vocês terem noção, ó. Essa aqui é uma folha sulfite que eu tenho aqui. E essa é a folha do planner. Olha como ele é confortável a leitura nele, porque não é uma folha branca. E ele tem esse aspecto assim de folha de jornal. Não sei, tem umas texturas assim na folha que deixa bem bonita. Isso daqui parece até aquelas máquinas, né, de escrever. E pra mim é lindo. Tem vários raminhos, várias flores. Isso daqui é lindo. É uma colagem. E tem um versículo da Bíblia. É lindo, gente. Esses detalhes ganharam o meu coração quando eu fui escolher esse planner. E aí logo em seguida vem a parte dos artigos que eu falei pra você. Então, ó. O primeiro artigo tem gerenciamento de tempo. Aí aqui produtividade, você vai lendo. Tem muitos artigos, ó. Vou separar só a parte de artigos aqui pra vocês verem. Tudo isso daqui são de artigos. Olha só, tem muita coisa, né? E assim, minha opinião sincera sobre esses artigos é que eu acho que eu vou ler uma vez e pronto, sabe? É um conteúdo que deixa ainda o planner mais pesado, porque são muitas páginas aqui. E é um conteúdo que eu acho que eu vou ler só uma vez. Então pra mim não é muito útil. Acho que ocupa muita parte no planner, sabe? Talvez puderam ter outras ferramentas aqui que ajudassem ao longo do ano. Não uma que você só lê e já era. Mas enfim, de qualquer forma, é um conteúdo muito bom. Eu já li alguns e gostei bastante. Então, super válido, né? E aqui quando acaba então a parte de artigos, ele tem esse QR Code pra você ter acesso a mais conteúdos. E aqui sim começa a parte de agenda. Aí você vira aqui, tem uma página sobre mim com seu nome, telefone, endereço, aniversário. Uma página pra login e senha. Tô tampando aqui porque tem informações minhas. Aqui tem esse mapa lindíssimo que você pode preencher com os lugares que você conhecer. Aqui tem uma página de livros. Eu achei linda essa página pra você colocar os livros que você vai lendo durante o ano. E aqui é pra escrever o ano que você vai usar o planner. Eu preciso de uma caneta branca ou colar 2021 aqui no papelzinho branco. E aqui é o que a gente chama de Future Log. Se você já usou o Bullet Journal alguma vez, você deve conhecer. Que é simplesmente um espaço de cada mês do ano pra você colocar compromissos que você sabe que você vai ter. Por exemplo, meu aniversário em abril. Então eu já coloco aqui meu aniversário, aniversário da minha mãe, aniversário do meu irmão. E assim por diante. São compromissos que você sabe que vai acontecer. Você vai colocando aqui ao longo do ano. Uma página de anotações, porque é sempre bem-vindo. E aqui começa a página do mês. Essa etiqueta foi eu que coloquei. Daquelas lá do começo do vídeo que eu mostrei. E aqui começa a visualização do mês que se repete a cada mês, tá? Então, todo mês vem com essa parte aqui em cima pra você colocar alguma coisa que você quiser. Pode ser um versículo, uma frase, enfim. Aqui vem esse calendáriozinho pra você colocar os dias. Ele vem assim em branco. Daí eu escrevi já os dias de janeiro. Vem uma página pra você colocar compromissos do mês. Anotações. E aqui do lado vem objetivos. Corpo, alma, espírito e outros. Achei muito legal porque você pode colocar três objetivos mensais pra cada um. E aqui vem um rastreador de hábitos que eu achei bem legal. Então, ó. Acompanhe seus hábitos. Tem três espaços. Eu escrevi aqui, devocional, caminhada. E eu coloquei dentro desses quadradinhos os dias do mês que eu quero dar um cheque quando eu fizer. Posso pintar de verde ou pegar assim, ó. Pegar um marca-texto verde e passar aqui. E aqui embaixo tem um versículo para o mês de janeiro. Todo mês também tem esse layout mudando só o versículo de cada um. Depois dessa página aqui, vem uma página de plano financeiro mensal, que também é muito legal. Então, você coloca aqui os gastos mensais, a data, a descrição, então a aluguel, conta de luz, internet, categoria, então a vida pessoal, gasto de trabalho, enfim. E o valor. E aqui do lado é uma parte de planejamento. Então, você pode planejar de acordo com a categoria, sua meta, quero guardar por semana, cinco reais, dez reais, enfim. Aqui você coloca as entradas, então, que você recebeu, a data, a fonte e o dinheiro. E aqui você vê o balanço do seu mês. Então, receita mensal, início, você recebeu X, no final você tinha Y. Aqui embaixo também é uma parte de anotações. E aqui vem um potinho que você pode ir pintando, por exemplo, a sua meta era, sei lá, guardar cinquenta reais. Você conseguiu, você vai e preenche aqui. E aqui começa o layout semanal, que se repete toda semana ao longo do planner, mudando sempre o versículo aqui em cima. Então, ele vem esse quadradinho aqui em cima, que eu confesso que eu tô com dificuldade de pensar pra que que eu vou usar. Porque eu poderia fazer um rastreador de hábitos aqui, mas pra mim não tem sentido, já que eu tenho um rastreador de hábitos logo aqui no começo, sabe, do mês. Eu prefiro usar esse do que usar aquele lá. Então, eu tô pensando aqui em fazer, em colocar os dias da semana, por exemplo, lá, dia um, dia dois. Aí eu coloco aqui nesse quadradinho os dias da semana, não sei. Se você tiver esse planner e pensou em alguma coisa pra usar nesse espaço, me conta. Que aí eu vou pensar também como eu posso usar. Aí ele vem o layout semanal, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Geralmente os planners colocam menos espaço no final de semana, porque tecnicamente você não tem tantos compromissos, né, geralmente. Aqui embaixo eu tenho uma lista de tarefas e outra de não posso esquecer. E aqui, anotações. Eu achei isso muito legal, porque às vezes você tem uma tarefa que não tem muito dia certo, mas você quer fazer naquela semana. Então, você pode colocar nesses espaços aqui embaixo. Nessa parte aqui de anotações é legal porque você pode criar, por exemplo, coisas que você foi grato na semana, coisas boas que aconteceram. Ou então fazer uma tabelinha com os seus hábitos, se você não quiser usar aquela visão de hábitos aqui, sabe? Você pode usar aqui, você pode customizar como você quiser. E eu pensei nisso depois de gravar o vídeo, então por isso estou acrescentando aqui no vídeo. E aí sempre tem um versículo aqui também. Esse é o layout que se repete ao longo das semanas, ó. Então, toda semana você vai preencher. Você pode colocar o dia da semana aqui em cima, é como eu tenho feito, ó. Aqui é a semana de janeiro que eu já comecei a preencher. Então, dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei assim pequenininho. Eu preferi escrever tudo de preto os meus compromissos. E aí eu venho com os marca-textos e vou grifando. Que aí eu acho que vai ficar mais coloridinho do que usar várias canetas. Então eu quero usar só a caneta preta e preencher com marca-texto de acordo com a categoria. Então, amarelo são tarefas da minha casa, verde do trabalho, enfim. Uma coisa que eu queria mostrar no vídeo que eu esqueci é em relação à transferência. Eu usei esse marca-texto aqui, ó, da Estabilo, que geralmente mancha a folha de caderno, as bíblias que eu tenho. E aqui funciona, ó. Tá vendo? Fica pouca coisa aqui porque ele deposita um pouquinho de tinta no final da marcação. Mas, nossa, super dá pra usar, né? Gostei. E aí, ó. Vou passando aqui pra vocês verem que esse layout se repete. Geralmente um mês tem quatro a cinco semanas. Vem uma página de anotações. E outra página de início de mês. Pra você colocar aqui a etiquetinha de fevereiro, março, enfim. Aí, de novo, aquela parte do calendário mensal, objetivos, plano financeiro e layout da semana. E aí, gente, isso vai se repetindo. O que vai mudando, então, são as páginas de cada mês. Vou tentar mostrar aqui mais algumas páginas pra vocês verem, ó. Ó, mais uma página de mês. Lindíssima, por sinal. Mais uma página de mês. Mais uma página de mês. Esse planner, ele é muito fotogênico, gente. É a coisa mais linda. Fica lindo nas fotos. Eu que tiro muita foto, né, assim, no meu home office. Fez toda a diferença pra mim, ó. E aí, o layout é igual. Vou mostrar agora o que vem no finalzinho do planner, né. Quando acaba a parte de agenda, ó. Esse aqui é o último mês. Ele tem algumas páginas pra você preencher como você quiser. Eu achei muito legal. Então, tem essa página aqui, que ela é como se fosse uma sulfite, né. Uma página branca de anotações. E vem outra página sulfite. Mais essa aqui também. Mais essa daqui. Aqui vem páginas pautadas, com linhas. Depois vem páginas pontilhadas, que eu vou escrever séries que eu assisti. Filmes de 2021 também. Essa folha aqui, ela é pontilhada frente e verso. Aí tem essa daqui, que ela também é pontilhada, mas é um pontinho em cruz. E aí vem aqui uma folha quadriculada, ó. Que você pode usar pra fazer algum tipo de tabela. Talvez seja mais fácil fazer nessa folha. E aí vem uma folha em branco. E acabou. Uma coisa que eu acho que faltou no planner Minha Jornada. E que tem nesse aqui meu, do ano passado, que eu vou usar de exemplo. É um espacinho assim, ó. Pra você guardar documento, sabe. Esse daqui ainda vem esse daqui. E um saquinho assim de ziplock que eu uso pra guardar minhas figurinhas. Eu vou acabar deixando aqui mesmo. Porque lá não tem nenhum espaço pra deixar. Então senti falta de alguma coisa nesse sentido. Pra guardar uns papéis. É um detalhe, mas que pra mim é importante, né. E faria diferença. E é assim que é o planner por dentro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como ele é. Ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Nas fotos fica lindo. Ele tem um layout lindo. É sim um investimento. Então se você não quer gastar isso logo de cara. Existem outras opções de planners. Que são totalmente funcionais. Tanto quanto esse. Com espaços pra você anotar os compromissos. Se você não viu o vídeo dos meus outros planners. Vou deixar aqui no card pra você assistir, tá bom. Então assista. Pra você escolher aquilo que faz sentido pro seu bolso. E pra sua necessidade, tá bom. Porque às vezes você não tá acostumada a planejar toda a sua vida. Então você pode começar com algo que cabe a mais no seu bolso. Pra você pegar o jeito. E depois comprar outros planners. Enfim. Faça o que fizer sentido pra você, tá bom. O importante é que você se organize de alguma forma. Porque a gente sabe que isso pode ser importante, né. Pra ajudar a gente a ser uma pessoa mais eficiente. Mais produtiva. Saber pra onde o nosso tempo tá indo. Gerenciar melhor nossas tarefas. Se você gostou de ter conhecido mais sobre o planner Minha Jornada. Deixa um like nesse vídeo. Comenta aqui o que você achou mais legal nesse planner. Qual planner você vai usar. Se você vai usar agenda, celular. O que você gosta de usar pra se organizar. Eu tô super empolgada pra começar a usar esse planner. E postar mais fotos no meu Instagram. Então me sigam por lá. É arroba sabrina.adriane. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.